Oi, oi, oi! Iniciando mais um vídeo aqui pro canal e hoje vamos iniciar de um jeito diferente. Né, Léo? Onde é que a gente tá? Na praia. Na praia. Tomamos um cafezinho da manhã e viemos pra cá aproveitar um pouco o calor. A gente levantou cedinho, agora eu acho que é 10 horas. Trouxe três cadeiras? Não. Então vamos lá, vou mostrar um pouquinho da praia pra vocês. A Manu quis ficar em casa, dormindo, boba. Viu de aproveitar. Ó, especializado em tudo que não é? Ó. Ontem a gente ficou até tarde no centro. A gente nem sabia, mas tinha a chegada do Papai Noel lá no centro. Ele vai ficar numa casinha lá na praça até o Natal. Pra atender as crianças, o pessoal tirar foto com ele e tal. E a gente não sabia e deu sorte, né amor? Pronto. Chegamos lá bem na hora que o Papai Noel tava chegando, fazendo a chegada na praça. Foi tão lindo, tão lindo. O Léo conseguiu até pegar bala com o Papai Noel, né Léo? Ó, o Papai Noel chegou chegando. Aí caminhamos por lá, tomamos sorvete, comemos espetinho. E ainda conseguimos visitar a igreja lá, que a gente ainda não tinha ido. Igreja linda, maravilhosa. Ah, eu postei tudo lá no Instagram. Essa praia aqui a gente ainda não tinha vindo. É Pai Querer o nome, né Ben? Pai Querer. Pai Querer. É o Pai Querer. É pro Pai Querer. Se o Pai Querer a gente vai pra praia. Olha lá a coisa linda lá, ó. O mar tá bem azulzinho. A gente vem de chinelo. Cheiro ruim. Ah, tem bicho morto. É, bicho morto. Ali, ó, lixo, ó. Despacho. Fizeram um despacho aqui na beira da praia. O mar tá bem calminho hoje. Ah, tá bem bom. Tem pouco vento. Não, é de graça. O mar tá bem calmo. Bem azulzinho. E tá vazio aqui, ó. Lá onde a gente costuma ficar no Morro dos Conventos, lá é mais badalado, sabe? Aqui, pelo jeito, é bem tranquilo. Olha lá, ó. Que legal, amor! Ai, tá gelada. Tá boa a casa também, né? Tá boa a casa também, né? Tá boa. Tá boa. Que maravilha, meu Deus. Pensa num dia perfeito. Coisa mais boa. O mar tá calmo. O mar tá calmo, tem pouco vento. Sol tá a coisa mais boa do mundo. A praia tá bem vazia. Pena que a Manu não veio. É bem boa a gente vem aproveitar. A gente tava atrás de uma lagoa, que tem uma lagoa aqui perto, mas como a gente não conhece aqui muito bem ainda, a gente não sabe onde é que fica. Mas a gente vai achar, a gente vai de atrás, nem que seja amanhã, né amor? É. Pesquisar. É, hoje é tarde também. Aproveitar que o dia tá bom. Agora deu onze e meia, a gente vai voltar agora, comprar um franguinho pronto, esses frangos assados, sabe? E uma saladinha, já pedi pra Manu fazer um arroz lá pra nós. Chegar em casa, tomar um banho pra tirar a areia do corpo e almoçar, que agora deu fome. Ele tava fazendo xixi. Ai, que manhã maravilhosa. Olha como é deserto pra cá. Bem tranquilinho. Coisa boa, gostei daqui. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto